Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 coisas que nunca serão adicionadas aqui no Minecraft. Então já deixa o like e se inscreve no canal. E a primeira coisa que nunca será adicionada aqui no jogo tem a ver com a água, pessoal. E eu tô falando desse móvel aqui, cara, que é o nosso famoso tubarão. Olha só isso aqui, mano. Olha que tubarão bonito. Deixa eu te fazer o seguinte, deixa eu me dar aqui, né, o efeito de visão noturna, que fica melhor pra ver o tubarão. Calma aí. Beleza, tô aqui com visão noturna e, galera, olha esse tubarão que da hora, mano. E o motivo, cara, dele nunca ser adicionado é basicamente o seguinte. É pra não incentivar, né, as pessoas a atacarem o tubarão, né, porque no jogo a gente poderia bater nele. Falar nisso, deixa eu ver o que ele droparia aqui no jogo, que agora até eu fiquei curioso. Vamos bater ele aqui. Pera aí. Galera, ele tem vida, viu? Tá, ele dropou XP. Ou será que caiu aqui? Ah, caiu aqui, ó. Ele dropou, galera, foi um ovo de tubarão. Nossa, então quer dizer que você pode, sei lá, chocar o ovo? Não sei. Mas basicamente, galera, é por isso. É pra não incentivar as pessoas a atacarem os tubarões, porque são bichos muito perigosos. E a segunda coisa que nunca vai ser adicionada aqui no jogo é o lobo. Calma, eu sei que aqui no jogo tem esse lobo daqui, né? Aí, pessoal, convenhamos. Isso aqui, cara, tá mais pra cachorro do que lobo. Isso aqui, pra mim, é um cachorro e não um lobo. Lobo de verdade, pra mim, é isso aqui. Galera, olha esse lobo. Mano do céu, que coisa linda, cara. Nossa, ele tá uivando. Olha isso. Aí tem aqui, ó, e tem outras coisas também. Nossa, olha esse lobo, mano. Mano do céu. Ele faz muito barulho. Você vira os dentes dele? Cara, olha o dentão dele que da hora, mano. Muito, muito legal. Eu adorei esse pretão aqui, mano. Eu queria esse lobo preto. Então, galera, esse aqui realmente é o lobo de verdade do Minecraft. Isso é um lobo e isso aqui é um cachorro. E eu espero que ele não morra no cachorro, hein? Deixa o doguinho quieto, rapaz. A próxima coisa que nunca vai ser adicionada aqui no jogo tem a ver com mobília, pessoal. Olha só isso aqui, mano. Aqui tem, sei lá, um armário. Tem também aqui uma mesinha. Tem cadeira. Tem sofá. Eita. Nossa, galera, que da hora, mano. Esse sofá aqui, ó, você pode... Nossa, mano. E como fazer aquele sofá em L? Olha que legal. Aí é só clicar e você senta. E o motivo, cara, de não ter isso aqui no jogo é porque, mano, eu acho que ia perder a graça do Minecraft se tivesse isso aqui. Eu acho que é muito melhor, cara, você pegar aqui, ó, uma escadinha, como por exemplo isso aqui, ó, colocar e fingir que é uma cadeira. Porque assim você estimula a sua criatividade. Isso aqui, pessoal, já vem pronto e você não fica uma pessoa tão criativa. Eu acho que é por isso que não tem. Aí tem aqui também, ó, abajur que você clica e ele liga de verdade. Tá vendo aqui, ó? Pera aí. Vamos fazer no local escuro ficar melhor. Aqui, ó. Ah, também eu tô com Night Vision, né? Eu sou muito esperto, mano. Eu tô tentando ver a luz, eu com visão noturna. Vamos beber isso aqui, então, rapidão. E beleza. Vamos pegar aqui de novo o abajur que deve estar aqui. Tá, vamos pegar isso aqui, ó. Coloquei no chão. Vamos tampar. Ó, tá vendo aqui, ó, que ele acendeu? Vamos deixar tudo escuro. Ó, ó que da hora, pessoal. Ele liga de verdade, mano. Aí tem aqui também uma pia que... Ué, nossa, galera. Pra poder colocar água na pia, tem que clicar com um balde d'água. Eu não sabia disso. Ó, que da hora. Nossa, mano, muito legal, pessoal. Tem a beira aqui também e é basicamente isso. E outra coisa, cara, que não tem, eu acho que nunca vai ter aqui no jogo, são esses mobs daqui. Que, no caso, é o leão. Pera aí, esse leão aqui tá feio. Cadê aquele leão com a juba? Esse aqui, ó. Mano, olha que leão bonitão, cara. E também o leopardo. Mano, olha só que coisinha linda, cara. E o motivo, pessoal, de não ter esses mobs aqui no jogo... Eita! Ah, meu Deus do céu, vai ter uma briga. Uma confusão. Corre, leopardo, corre! Ixi, coitado do leopardo, mano. É, pessoal, o motivo de não ter esses mobs aqui é por causa do seguinte, mano. Na vida real, muitas pessoas acabam caçando esses bichos aqui pra poder fazer roupa e tal. Eu acho que pra não incentivar, né, você matar os bichos aqui no jogo e também na vida real, eles tiraram do Minecraft e eu acho que nunca vai ter por esse motivo. Pessoal, se tem uma coisa que nunca, nunca vai ser adicionada aqui no Minecraft, é isso daqui, mano. Essa aba aqui do lado, com tudo que você pode fazer. Eu sei que atualmente, né, tem aquele livro que ajuda a craftar. Mas, mano, não é a mesma coisa, não. Cara, isso aqui é simplesmente incrível. Você chega aqui, ó, digita o nome do bloco que você quiser, como, por exemplo, o vidro. Aí tá aqui, ó, todos os tipos de vidro. E se você clicar, ele te ensina como fazer. Mano, isso aqui tinha que ter no jogo, mano. Olha aqui, ó, vamos clicar no vidro normal? Ele mostra que é esquentando, sei lá, o vidro aqui, ó, não, a areia na fornalha. Deixa eu ver outro item aqui, pessoal. Um item difícil, o bolo. Cara, até hoje eu não decorei como se faz um bolo. Mas se eu clicar aqui, ó, vai aparecer como é feito, mano. Que é três baldes de leite, açúcar, ovo, trigo. Mano, isso aqui tinha que ter no jogo e ia economizar um tempo absurdo pra quem joga, cara. Sério, isso aqui é muito importante. E bem que poderia ter no Minecraft, mas a Monjango nunca vai adicionar, infelizmente. Pessoal, isso aqui que tá na minha mão nunca vai ser adicionado aqui no jogo. E se você não conhece esse item, olha só o que ele faz, galera. Basicamente, com essa ferramenta aqui, você consegue modelar os blocos aqui do jogo. É só clicar aqui, ó. Pera aí, vamos clicar aqui, ó. E, galera, eu vou removendo de pouquinho em pouquinho o bloco e modelando da maneira que eu quiser. Olha isso aqui, ó. Como dá pra ver? Tá faltando... Vamos clicar bem muito aqui pra a diferença ser notável? Pera aí. Vamos clicar mais aqui assim e pronto. Galera, eu acabei de modelar aqui, ó, meio que essa pedra. Meio que tirando uma parte dela. Olha só que da hora, mano. Eu posso mexer em cada pixel, em cada bit aqui dessa pedra, até deixá-la do jeito que eu quiser. Sei lá, eu posso esculpir a pedra e fazer uma estátua se eu quiser. Coisa que eu não consigo fazer porque eu não sou bom nisso. Mas, basicamente, é isso, mano. E isso aqui nunca vai ser adicionado no jogo. Vamos clicar bem muito na pedra aqui? Nossa, tô deixando a pedra feia aqui agora, hein? Eita, eu tô tirando um pedaço da grama. Pessoal, calma aí, mano. Acabei de ver uma coisa aqui com esse mod que é muito interessante. Quando você aperta Alt, você consegue escolher o que você quer tirar. Olha esse aqui, ó. Mano, eu tô abaixando a terra. Olha que da hora, cara. Eu tô fazendo, basicamente, aqui uma escadinha de terra até chegar aqui em cima. Olha que da hora, mano. Tem essa opção aqui também, ó. Deixa eu ver. Que é Connected Material. Esse aqui. Nossa, mano. Olha esse aqui, ó. Eu consigo limpar assim também. Nossa, que da hora, pessoal. Olha esse aqui, ó. Que esquisito. Mano, muito legal esse aqui. Gostei muito. Mano, eu tenho certeza que você aí deve conhecer esse item que tá na minha mão. Que é uma Pearl Gun. Que é, basicamente, uma arma de portal. E isso aqui, cara, pra você nem dizer, que nunca vai ser adicionado aqui no Minecraft, né? Galera, olha só isso. Eu vou dar um tiro aqui. Beleza. Vai abrir esse portal azul. Só que aqui, eu vou clicar com outro botão. E vou colocar um portal amarelo. Então, pessoal, eu tô me vendo aqui, ó. Porque eu tô aparecendo aqui. Se eu jogar uma pedra nesse portal, ela vai sair nesse... Ué, cadê a pedra? Ué. Ah, beleza. Ela tá caindo aqui, ó. Olha aqui, pessoal. Deixa eu... Cadê a outra pedra que eu joguei? Vamos fazer um buraco aqui, ó. Beleza. Ó, como dá pra ver, nesse buraco não tem nada, né? Eu vou jogar uma pedra. E pronto. A pedra acabou de cair aqui. E se eu entrar nesse portal, eu vou sair do outro lado. Mano, isso aqui é muito bugado. Muito bugado. Vamos fazer uma coisa aqui, que é legal? Vamos deixar um portal em cima, outro portal embaixo. E vamos cair infinitamente, pessoal. Bugue aí. Vai. Cai, cai. Ué, que parei de cair? Nossa, por que isso tá acontecendo? Ué, eu tô preso? Ué. Mano, que maluquice, cara. Acho que eu tô caindo tão rápido, cara, que, sei lá, acaba... Ah, meu Deus do céu. Como é que eu saio daqui agora? Como é que eu saio? Que acaba meio que travando o jogo. Mas é basicamente isso, mano. Isso aqui é um portal no jogo. A próxima coisa que nunca vai ter aqui no jogo são máquinas. Como, por exemplo, essa aqui, ó. Isso aqui é uma máquina que usa lava pra poder gerar energia. Aí, isso aqui é outra máquina. Isso aqui mais uma. Aqui também, aqui também. Nossa, isso aqui é grande, hein? Que que é isso, mano? Isso aqui, pessoal, eu até prefiro que nem tenha no Minecraft, cara. Porque senão ia tirar toda a graça e também a função da redstone. Cara, a redstone é incrível. Usa a criatividade e mexe muito com lógica. Eu adoro a redstone. Então, basicamente, mano, se tivesse isso aqui, não faria sentido ter redstone aqui no jogo. Então, por isso, cara, máquinas nunca vão ser adicionadas aqui no Minecraft. Pessoal, isso aqui que tá na minha mão, eu acho que é o símbolo de todo jogador de Minecraft. E, no caso, é um baú feito de minério. Olha só isso aqui, pessoal. Tem um baú de ferro, de ouro, diamante. Isso aqui é o de cooper, tá? Esse aqui é o baú de cristal. Pessoal, olha só a comparação com o baú normal do jogo, beleza? Esse aqui é um baú comum. Esse aqui é o de ferro. Hoje é um pouquinho maior, né? Como dá pra ver. O de ouro, diamante, cooper e agora óleo de cristal. Mano, olha só o tamanho disso, cara. Olha o tanto de coisa que dá pra colocar aqui. Isso... Ah, galera, tem uma coisa também. Tudo que você coloca aqui nesse baú, deixa eu colocar, sei lá, mais baú dentro do baú. Beleza? Vamos colocar aqui também esse item aqui assim. E tá, vamos colocar esse baú aqui também assim. Galera, aparece dentro do baú, mano. Isso aqui é muito legal. Aqui não, né? A gente coloca e nem com o W baú nem aparece nada aqui, ó. Fica só um buraco preto, mano. Mas aqui a gente consegue ver tudo que tem dentro do baú antes de abrir. Isso aqui é muito legal, hein? Bem que poderia ter aqui no jogo. Mas nunca vai ter, que a Mojang não gosta da gente. E pra finalizar com chave de ouro, eu tô aqui também com fornalhas de minério. Tem aqui a de ouro, diamante e também... Eita, diamante e também obsidian. Galera, olha só a interface da fornalha, mano. Essa aqui de ouro já consegue esquentar quatro coisas ao mesmo tempo. Essa aqui esquenta sete e obsidian esquenta quatro coisas ao mesmo tempo, é isso? Eu pensava que... Tá, tudo bem. Ah, não, não. Pera aí, pessoal. Essa aqui não esquenta esse tanto de coisa ao mesmo tempo, não. Ela só consegue guardar mais itens. Mas essa aqui esquenta duas coisas ao mesmo tempo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o cavão e vamos pegar dois tipos de carne aqui. Deixa eu ver a carne que eu vou pegar. Vamos pegar aqui um bife, beleza. E também vamos pegar uma carninha do porco, beleza. Vamos colocar aqui, ó. Bife em cima, porco embaixo. Vamos colocar o cavão. E, galera, vai começar a esquentar as duas carnes ao mesmo tempo, cara. Olha só que legal, mano. Olha só que incrível. É, só que vocês sabem, né? Infelizmente, isso aqui nunca vai ter no Minecraft. Então, pessoal, essas aqui, né, foram as dez coisas que nunca foram adicionadas aqui do Minecraft. Eu espero que você aí tenha gostado desse vídeo. E se gostou, sabe o que fazer, né? Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho